a obra do governo do estado então aqui é o final do do asfalto e deu 17 km e o trecho que tá com asfalto e agora vamos pegar uma parte de barro então serão 28 km assim até lá na Serra da Rocinha E aqui nós estamos subindo a serra aqui tem uns trechos que tá melado, tem outros que tem muita pedra solta tá melado isso aqui aqui é liso a moto tá com os pneus liso isso aí são umas gramas que eles estão colocando aqui na na lateral da estrada não 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 E é só um pedacinho Mas tem mais parte lisa aqui para a frente Essa parte que foi onde eles mexeram E aí choveu E o tempo fechou novamente, está querendo chover Está liso Está liso Está liso Aqui tem muita pedra, embaixo é feito o calçamento com pedra Aí depois joga uma brita por cima E ainda fica liso assim E o tempo fechou novamente E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui em cima está frio Acho que a temperatura foi cair Baixou mais Estava em 14 Aqui em cima deve estar 12 E aí E aí E aí E aí Essas partes aqui que eles mexem Fica pior ainda Fica mais liso Onde eles puxam o barro daí de cima e joga para cá E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E ainda falta mais 15 nesse trecho aqui. Até a BR-285. E agora aqui que tem que subir. A boca está ficando escura. E aí 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 Para ver se vai melhorar quando Descer essa serra parte de baixo aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha onde está as máquinas E aí 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 Colou o adesivo E aí E aí E aí E aí Olha aí Olha aí E aí Dá para ver o fundo E aí Aí tem a placa dos cânions, Cânion Montenegro, Cânion Cruzinha, Cânion Boa Vista, são vários cânions, é os cânions de Cambará Onde as máquinas mexem que fica liso Aquele com barro de guenta Onde as máquinas mexem que fica liso Aquele com barro de guenta Onde as máquinas mexem que fica liso Onde as máquinas mexem que fica liso Onde as máquinas mexem que fica liso Eu acho que é só esta parte aqui que está meio lisa Espero que para frente esteja melhor Onde as máquinas mexem que fica liso Como eles não estão mexendo Está de boa Onde as máquinas mexem que fica liso É, para cá está melhor mesmo A velocidade aqui é essa, no máximo 25 km por hora, tem muita pedra Agora já são 11h22 km Já rodei 40 km nessa estrada aqui Falta mais 5 km Até o mirante da Serra da Rocinha Até o próximo aqui da BR-285 Essa estrada todinha assim, calçada com pedra Tem umas partes boas, tem umas partes que está muito ruim E... 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 E aqui tem essas árvores aí, ó Não sei se isso aí é Pinheiro É umas árvores diferentes Olha aí Dá para ver legal, está contra a luz do sol E aí E aí E aí E aí E aí E aí É muita pedra É aqui Aqui que é a 288 Rota do sol Aí tem a placa dos cânions Tirar pelo menos uma foto aqui Olha lá na placa, Rota do sol Eu ia gravar aqui com o celular, mas Só que está ventando muito E aqui é Aqui está a placa dos cânions Tem um sítio Vale das Trutas A 1 km Está para lá Cerveja De altitude Franqueiro Cervejaria Ausentina Está para lá 500 metros E aqui tem uma placa Atenção Bloqueio Obras na Rodovia 020 Horário de tráfico Bloqueado Tem um horário De funcionamento De segunda A sexta Das 8 Até as 11 A tarde De De uma e meia Até as 16 Horas É esse trecho aqui De onde eu vim Que eles estão mexendo Na estrada Bora lá Eu estou aqui Bem próximo Do mirante Da Serra Da Rocinha Já tem mais 5 km Até o mirante Da Serra Da Rocinha Até aí Foi 40 km Aí tem mais 5 até o mirante Eu pensei que aqui Ia ter Asfalto Continuo nas pedras E aqui também Eu já estou bem Próximo Da divisa Dos estados Rio Grande do Sul E Santa Catarina E aí E aí Se tiver uma placa na frente formando Já estou quase aqui no topo da serra Estou chegando aqui no mirante O mirante da serra da Rocinha E aqui já estou no topo da serra Olha aí A vista daqui de cima é linda demais Olha só Olha só A entrada é aqui Ou era lá O GPS está indicando que é aqui É o mirante Santa Lina Acho que a entrada era por lá A estação são cruzeiros ausentes Por isso que meu celular deu sinal aqui em cima Isso aqui é o mirante da serra da Rocinha Santa Catarina Aqui já é praticamente a divisa Do Rio Grande do Sul com Santa Catarina E o vento aqui em cima está forte Esta vista aqui é show demais Olha isso Vamos lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto